muito essa demissão, eu achei que não iria acontecer, mas a Globo simplesmente bateu o martelo e colocou na rua Lília Cabral. Eita, Pereirão! A Pereirão foi pra rua. Pereirão foi demitida da TV Globo. Você lembra do meme dela no Cristo? Ela sorrindo no Cristo. Ela sorrindo no Cristo, é muito bom. O que acontece? O pessoal vai perguntar, mas ela tá na novela das sete, por que ela foi demitida? Vamos lá. Atualmente, ela tá trabalhando na novela Fuzuê, sim, de fato. Como, quando saiu a notícia que a Juliana Paes tinha sido demitida, ela tava no ar em Pantanal. O que acontece? A Lília Cabral foi informada pela Globo que o seu contrato não será renovado. A informação que ela traz é o Gabriel Perline, do IG. A atriz completou 40 anos de TV Globo, onde trabalha desde 1984. Já foi notificada pela direção da emissora carioca que o seu vínculo fixo não vai ser renovado depois que Fuzuê acabar. A coluna do Gabriel Perline ainda fala que Lília tem dito aí nos bastidores abertamente que o fim do seu contrato deve acontecer. E que está insegura com a nova fase que está por vir, já que se manteve exclusiva de uma mesma emissora por quatro décadas e ainda não experimentou esse livre trânsito entre Globo e outras empresas do audiovisual. De acordo com informações ainda do Gabriel Perline, existe uma conversa de que, além de Lília Cabral, Eliane Jardim e Marina Rui Barbosa também devam perder o contrato com a Globo. Então, realmente, é uma situação séria. A Globo está passando a tesoura, está demitindo. A gente fala Lília Cabral, uma das maiores atrizes do Brasil, um dos maiores destaques para a própria dramaturgia da TV Globo. E ela se demonstra preocupada. Pelo menos é a conversa que tem de bastidor, né? Que ela fica preocupada porque ela não teve outras experiências com outros canais, obviamente, né? Estava lá, contrato fixo, 40 anos trabalhando. Não deve ter esse gostinho que outros artistas tiveram de trabalhar na Record, no SBT ou até no streaming, por exemplo. Mas, obviamente, que a gente sabe que quando a Globo encerra esses contratos, continuam de portas abertas com algum desses artistas. A Lília, eu acredito que sim, porque, como eu falei, é uma atriz muito destaque, para trabalhar por obra, né? Então, esse trabalho por obra aí enxuga os gastos. Sim, muito. Porque hoje, gente, contrato fixo que a gente fala, quando você não está no ar, você está recebendo salário. E quando você está no ar, você está recebendo salário também. É verdade. A emissora paga mesmo quando o artista não está ali trabalhando em uma novela ou em uma produção. Continua sendo contratado exclusivo. Agora, o que está sendo feito é limar essa lista, mantendo um número mínimo de pessoas fazendo isso. Que é, basicamente, aquelas pessoas que trabalham, né, sei lá, no Jornal Nacional, trabalham num telejornal que está no ar diariamente, né? A equipe de redação, roteiro, produção, é a mesma, né? Mas os atores ali que ganhavam a maior bolada rodaram a maioria. E a Lília Cabral entrou nessa lista de corte. Então, agora, um nome que você citou aí, que me espantou muito, foi Marina Rui Babosa. Porque até saiu um recorte de um podcast dela há alguns meses atrás, dela falando que ela tem a carteira dela assinada desde os 12 anos na Globo, né? Imagina o FGTS que a Marina Rui Babosa não vai tirar da Globo. E da Débora Seco? É, da Débora Seco também. Está lá desde a América, né? Só no para-choque do carro. Lembra? Aquele Globo ridículo dela, que a gente achava que era um santo. Era um globo de neve bizarro que ela carregava. Mas, enfim, é uma grande atriz a Débora Seco também. É a América que a gente está falando, né? É a América, América. Voltou no Viva, voltou no Viva, está passando no Viva. É, mas fica aí, né? É uma novela que marcou época mesmo, mas a gente está falando da Débora Seco porque foi mais uma, né? Que a Globo cortou recentemente. Mas a gente sabe que está difícil, estão ocorrendo aí mudanças, né? Porque a Globo sabe que...